Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso fofoca aí. Obrigada. Eu cheguei. Chegou? Cheguei pra assistir. Chegou? Pra assistir. Eu assisto, eu falo, faço tudo. Faz tudo, inclusive esbanjo a beleza. Atrapalho. Você não vai derrubar o copo d'água, tá, meu anjo? Pelo amor de Deus. Não, não, aguinha não. Hoje não, hoje não. Olha só, gente, a gente tem um programa bem agitado hoje. Começamos até um pouquinho mais cedo, porque não vai faltar assunto. Porque ontem foi dia de final do Big Brother Brasil. Thelma é campeã! Parabéns a ela! Muito feliz com a vitória da Thelma, sim. Temos muitas coisas pra falar. A gente teve climão no hotel entre Manu Gavassi e Fanz. A gente teve Thelma descobrindo que a Marcela não era tão amiga dela. A gente tem também notícia boa envolvendo o Thiago Life. Antes pra dar, olha, não vai faltar assunto sobre o BBB. Você vai ficar muito bem informado e vai saber, inclusive, que uma famosa tá sendo empresária da Thelma. Ó, já vi. Ah, é? Já soltei um monte de coisa. Que legal. Mas quem também tá muito feliz com a vitória da Thelma? Ele que tá em casa, aí, de quarentena, se protegendo. Tutu, me conta o que você tem hoje, fofoca. Oi, Heitor. Ai, meu povo, como eu estou feliz, estou alegre, colorido, porque Thelma Regina foi campeã do BBB. Meu Deus, como eu gritei dentro desse apartamento. Foi uma loucura. Espero não receber multa do síndico por conta da gritaria. Mas estou feliz, satisfeito. Thelma Regina, campeã digníssima dessa edição do BBB 20. Dito isso, vamos mudar de assunto e falar de alguém que ninguém gosta, que é desaplaudido. Estou falando de Biel, gente, que disse que ia mudar, mas não mudou, foi coisa nenhuma. Já aprontou. Daqui a pouco a gente conta mais detalhes dessa história, falando que o cantor Biel, que é ex-cantor, na verdade, né? O que ele fez agora, dessa vez? Porque esse menino não para de aprontar e de fazer coisas estúpidas. Daqui a pouco a gente conta pra vocês. O que eu vou contar agora é aquela coisa clássica que vocês já estão acostumados. Segue a gente nas redes sociais. Só colocar arroba fofoca aí TV no Instagram e no Twitter para seguir a gente. Vai lá e deixe seu comentário falando dos assuntos que estamos abordando no programa de hoje. Agora me conta, gente, além de comemorar a vitória da Thelma, quais são os outros assuntos de hoje? Ah, Heitor, você falou desse rapaz aí, né? Mas tem gente que é famosa e é muito bacanuda. Por exemplo, vamos falar de uma famosa que doa mais de um bilhão para ajudar na luta contra o coronavírus. Sabia disso, Berliner? E eu estou sabendo porque você está me contando, tia. Olá! Bom, a gente vai falar também da Anitta, gente, que a fila dela está andando e está voando. E ela já está com o alvo, ó, ali, ó, bem na mira dela. Errada não está, está solteira, tem que aproveitar, não é, tia? Opa! Opa! Mas vamos começar o nosso querido fofoca aí falando da vitória de Thelma. Na verdade, turma, ela que foi a campeã do BBB. Turma, olha, cada coisa para contar foi muito bacanuda. Nossa, o programa foi sensacional. Eu chorei? Você chorou? Ah, eu não chorei. Chorar eu chorei. Mas eu achei que foi muito merecido, assim, sabe? Eu chorei. Eu achava que a Rafa ia levar e eu estava achando injusto. Olha, na minha opinião, eu achei injusta a votação. A Maru ficar em terceira porque ela foi muito debochadinha com o programa. A Rafa, que não disse muito a que veio, assim, ficou muito, né, colcheada. Que nem sei se falou que ela fez colche. Achei que ela ficou muito colcheada lá. E a Thelma, assim, lutou, né, fez tudo direitinho, né, foi uma moça que eu achei que teve uma passagem como jogadora muito digna. Na verdade, porque, assim, nós temos que lembrar que o BBB não é uma obra assistencialista, né? Nós não estamos ali para, ah, porque é o mais pobrezinho, ah, o mais isso, o mais aquilo. Não, é o melhor jogador. E acho que dentre as pessoas que ali estavam, a Thelma realmente foi uma grande jogadora. Não é? Mas, assim, mesmo que o caráter assistencialista não esteja em pauta, é claro que a história de vida da pessoa antes do jogo conta, né? Também conta, com certeza. E eu acho que teve um entendimento do público, surgindo da torcida de famosos que torcia pela Manu, de que a Thelma precisaria mais do prêmio e que esse prêmio faria mais diferença na vida da Thelma do que das outras. Tanto que até Bruna Marquezine, gente, votou na Thelma. Olha lá, parou de fazer campanha pela Manu, quer dizer, fez, assim, meio de boa, mas já sabendo que a Thelma era quem tinha que ganhar. Ah, e falou isso pra Manu ontem, viu? Então, eu acho bacanudo, porque eu acho que ali dentro, como eu falei mesmo, acho que dentre as pessoas, a Thelma realmente era a que mais precisava, é a que tem uma história de vida que, digamos, é mais próxima de quase, vai mais da metade da população brasileira, não é verdade? Todos os percalços que ela passou na vida, que imagino que foram muitos, né? Por todas as condições que ela mesma expôs ali no programa, acho que foi muito merecida mesmo a vitória dela, sabe? Agora, você gostou do jeito que ele anunciou? Ah, é! Ele nem entrevistou a Manu de terceiro lugar, nem perguntou nada pra Manu, ficou longe, ficou lá no jardim, mandou elas pra um pódio e beijo, a gente não viu nem elas saindo da casa. Então, eu já achei assim, no começo, quando ele foi anunciar o terceiro lugar, ele começou a falar só com a Manu, falou, 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 falei, uai, ele não vai falar um bocadinho com cada uma e depois falar quem tá aí terceiro? Não, né? Ele só falou com a Manu, 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 e aí ele falou, bom, você é a terceira lugar. O problema do Tiago Leifert, né, tia, é que assim, ai que saudades do Pedro Bial, porque assim, o Tiago, ele não consegue preparar um texto igual o Pedro Bial preparava antes, de deixar aquele climão de suspense. Ele já bate o olho e vai, é direto e acaba, assim, com a surpresa do reality na hora da eliminação. Então, assim, os primeiros segundos de fala do discurso do Tiago Leifert, você já mata quem vai ser o eliminado da vez. Ah, você sabe que ontem... Ele é um pouco letrado, na verdade. É que ontem eu acho que não teve mistério com a Manu mesmo. Mas, turma, ontem, na hora que ele tava no jardim, me deu, falei, acho que ele cometou a maior gaffer agora do mundo. Ele deu um spoiler, você viu, ele contou antes quem ganhou. Então, mas eu achei que ele falou em relação a Rafa, porque ele falou assim, bom, agora vamos chamar a campeã e a Thelma também. Ele falou isso. Só que aí, depois, a gente viu depois na internet, tia, foi uma falha no microfone. Como ele tava na área externa, o microfone falhou. E tem uma câmera lá do Globoplay que mostrou a boca do Tiago Leifert se movimentando quando ele solta essa frase. E dá pra ler no lábio dele, tá nítido na leitura labial, que ele fala assim, agora vamos anunciar quem é a campeã e vamos chamar a Thelma. Só que esse, a Thelma, tem uma pausa. E aí, quando você vê na boca dele, ele fala, a Rafa e a Thelma. Então, assim, esse vídeo viralizou, inclusive, durante a madrugada no Twitter, porque o Tiago foi massacrado. Ninguém dormiu, né? Exato. Ninguém dormiu, essa é a verdade. Doida, mas sim, o Tiago, ele não fez esse anúncio e, pelo menos, essa conta ele não precisa pagar, porque ele falou. Só que foi uma infelicidade técnica que soou como se fosse uma entrega antecipada. Já que a gente tá falando da coisa técnica, você gostou de não ter show, dos ex-participantes não estarem lá reunidos. Achei xoxo, achei muito xoxo. Sei que é por causa da pandemia, lógico, foi muito bem feita a forma que foi, né? É, eu achei que, assim, os participantes... Teve muitos ex-participantes, ex-participantes. Não é verdade? Teve uma turma lá que ficou... Você vê o Vitor Hugo, o coitado. Ele ficou com a... O Vitor Hugo? Conta mais, o Vitor Hugo? Eu não sei. Eu acho que você vê a pessoa... O Vitor Hugo ficou com o emblema lá da TV na cara dele. Tipo, aconteceu com você agora? Tipo, agora? Não vi, aconteceu comigo. Ah, sim, apareceu o logo da caseira. Ah, é que eu sou a cara da Gazeta, por isso. O Vitor Hugo não é do canal, sim. Aí, ó. Olha lá. Dá um print nisso, gente. Dá um print nisso. Dá um print nisso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente precisa compartilhar isso, porque a tia é realmente a cara da Gazeta. A gente tá fazendo essa grande sacanagem. Gente, mas que mico, né? Na hora que mostrou todo mundo longo, tava bem na cara do mais azarado da edição. Essa história, gente, eu ri muito, porque, tadinho, né? Ele saiu com... Ele teve o maior índice de rejeição da temporada. É o mais desaplaudido em vários termos, né? A galera zoou muito ele. Inclusive, o Rafael Portugal zoou muito com o Vitor Hugo. Ele foi o mais zoado nas redes sociais. Ele teve a infelicidade de pegar a pior posição. Aí a galera na internet, os defensores do Vitor Hugo, né? Aqueles seis defensores do Vitor Hugo. É, vieram e falaram assim, gente, vocês não sabem o que é a ordem alfabética? E, de fato, eles estavam posicionados em ordem alfabética ali na tela. Só que ele teve essa infelicidade de... Teve gente que fez a máscarazinha, né? Colocou o elástico como se ele estivesse usando uma máscara de novo. Já tem filtro no Instagram disso. Já tem? Eu publiquei no meu story já. Filtro no Instagram com a Globo na cara. Agora, eu preciso fazer uma coisa, uma parte do Vitor Hugo. Eu preciso defender o Vitor Hugo aqui. Precisa. Porque eu sei que muita gente não gosta do Vitor Hugo. Muita gente acha que o Vitor Hugo não fez um bom jogo, mas eu não acho que é saudável o tanto de esculacho que esse garoto está recebendo na internet. Não, isso é verdade. Eu não acho que a rejeição dele se justifica. Ele foi eliminado com a rejeição muito maior dos homens que fizeram aquele plano fatídico e maligno e que falam coisas horrorosas sobre as mulheres até hoje no BBB. Aliás, a vitória da Thelma não foi aplaudida pelo Patrick e pelo Adson. Tem esse vídeo circulando pela internet. O Vitor Hugo está dando uma grande demonstração de espírito esportivo. E mesmo dentro da casa, a gente via que o Vitor Hugo não tinha aliados. Então, assim, ontem passou um vídeo de dois grupinhos se abraçando e o Vitor Hugo sozinho tentando abraçar os dois no meio. Então, assim, dá um dó. Foi muito triste. Dá um dó. E a gente não pode comemorar a rejeição de outras pessoas. A gente não pode comemorar outras pessoas sendo excluídas. Só a do Adson e a do Daniel, né? A do Adson e a do Adson e a do Adson e a do Adson. Mas a gente tem uns vídeos sobre a vitória da Thelma. Ah, e tem o vídeo da mãe dela, a turma. Olha, porque a turma fez um carnaval nas varandas e nas janelas, né? Ah, não é das varandas tão antes? Então, eu vou ver das varandas antes, depois a gente vê da mãe, que foi emocionante da Doniária. A hora que anunciou, né, Pepito Berliner? A hora que anunciou que a Thelma foi a campeã. Olha como as varandas se portaram. Roda o VT. Ai, que charme que você fez agora, sacana. Gente. Viu? É final de Copa do Mundo. E não tem panela. É final de Copa do Mundo, gente. Final de Copa do Mundo. Olha, que baralho. Olha, também tem uma luz dela. Isso é São Paulo? É, aqui em São Paulo, aqui na Bela Vista. Esse vídeo foi gravado pelo Vitor Calazans. Obrigado, Vitinho, por ter postado. Vitor, querido, um beijo, querido. Que é do Cultura, né? Ele era da Caras, o Vitinho. Obrigado, Vitor. Arroba Vitor Calazans lá no Twitter. O Vitor foi aquele que popularizou o meme Fica Vai Ter Bolo. É, que também é o pecido da Ébica Margo Falso. Vai ser, ele é um barato. Vitor, obrigado por ter deixado a gente usar o seu vídeo, mesmo que a gente pediu autorização. A gente usa porque a gente conhece, eu sei que a gente sabe que você não vai processar a gente. E aí teve um vídeo muito fofo, que nós também queremos mostrar pra vocês, que são também os nossos fofuchos aqui do Fofoca aí, que foi no momento em que a mãe da Terminha viu o Thiago Leiferno sendo a filha como a vencedora do BBB20. Olha que graça, Toriara. Roda, faz favor. Roda, faz favor. Olha que graça, tá nos rezando. Meu Deus, gente. Gente, você é lindo, né? Eu tô chorando tudo de novo, porque eu chorei ontem com a vitória da Thelma. Que fofo. Mas olha, eu acho que tem uma coisa muito fofa sobre a mãe dela. Eu vi ontem o bate-papo depois com a Thelma na Globo, porque fiquei até tarde ali pra poder falar pra vocês hoje. E aí a Thelma falou com a mãe no bate-papo lá da Globo, por videoconferência, e ela falou, mãe, como a senhora tá? Ela falou, meu coração parou de bater. E aí a Thelma falou, mãe, pelo amor de Deus, para, eu não tô nem aí do lado. Porque ela é médica pra ajudar, né? Eu acho que a vitória da Thelma é de fato uma grande guinada, ó, eu tô mesmo emocionado, porque é de fato uma grande guinada na história do BBB, depois que a gente se vê em uma edição lamentável, como foi a do ano passado, cheia de declarações racistas, com uma vencedora que não representava em nada a maior parte do país. Com certeza. Ou representava uma parte muito feia do país, que a gente espera que não existe. Representa uma parte muito feia do país. Não representa porque foi votada, né? Não, foi escolhida. Isso me assusta. Era um outro momento do país, acho que tá todo mundo cansado de pensar em questões muito importantes, assim, acho que a vitória da Thelma diz muito que a Thelma é uma mulher adotada, pobre, que veio da periferia e se fez pelo seu próprio esforço, se formou em medicina, garantiu uma vaga no mercado do trabalho e serve de incentivo pra muita gente que tem história parecida com a dela. Até assim é a cara do Brasil. É o Brasil que a gente gosta. E como tem o poder da palavra, essa moça, no sentido de... Eu vi um dia lá no Big Brother, ela comentando que ela passou na frente de uma igreja, achou aquela igreja tão linda, não me lembro que igreja foi, e ela falou, um dia vou casar aqui. E nem namorado tinha. E ela falou, um dia vou casar aqui. E era o Big Brother. E é, ah, ah, mesmo, Berlínia. E ela depois conheceu o rapaz, é que é o marido dela, eu esqueci o nome agora. Namorado ou marido? Não, é marido. Já é marido. É, porque casaram lá, depois conseguiu casar lá. Então, olha que força de vontade que ela tem. E ela disse que conheceu ele quando ele era mecânico. Eles não tinham nem dinheiro pra fazer date, então eles iam sempre na mesma praça pra ficar comendo coisinhas juntos. E aí ela disse que incentivou ele a estudar, porque ele é um grande cúmplice com ela e ela falou que se viu desincentivo e os dois cresceram juntos na vida. Que história bonita, né? Ontem, inclusive, ele entrou no bate-papo e falou, tamo milionários, tamo rico. É, bonitinho, tamo rico, né? Mas a gente tem também a primeira VT da Thelma. Verdade, turma. Olha, hoje tem muita coisa da Thelma. Ficamos em cenizos com a Vitória Delmar. Nós é Therber. Eu era babuzeira também, porque acho que tanto um quanto o outro, acho que dali, pelo menos, ao meu ver, mereciam muito. Então, vamos ver o VT dela, quando ela falou a primeira vez a live ao vivo, lá gravada. Enfim, os vídeos dela. Roda, faz amor. Então, gente, sem palavras. Gratidão, gratidão. E nos próximos dias eu quero conversar muito com vocês. Deixa eu só processar isso, sair desse estado de choque. Eu quero também deixar minha solidariedade por conta do coronavírus. A todos os meus colegas profissionais de saúde que estão na linha de frente. A gente tinha uma noção, mas não sabia que tinha tomado uma proporção tão grande. Então, todo o meu respeito às pessoas que estão passando por isso. E é isso, gente. A gente vai se ver muito e vai se falar muito. Beijos. Amo vocês. Que choque de realidade que eles tiveram, né? Elas tiveram agora com essa saída, né, meninas? Porque estavam lá, estão imaginando, né? Que é uma quarentena. Lava o mamão aqui. Não pode aqui, mas da forma como está, né? Tia, inclusive, essa questão do coronavírus, né? A gente vem noticiando desde que o Fofoca aí estreou. É uma pauta muito recorrente aqui. E como ele afetou a produção do Big Brother, não só aqui no Brasil, no mundo, né? A gente falou do Big Brother do Canadá, que teve que encerrar. Logo no começo, todo mundo saiu de lá sem dinheiro nenhum. Mas uma iniciativa que eu achei curiosa e legal é que o Big Brother é tão importante para alguns países como o Brasil, né? E a gente vê o que aconteceu aqui com a Thelma, representatividade, a força dessa mulher, a mensagem que ela passa. E lá em Portugal, o Big Brother também é muito importante. É um dos produtos mais importantes do entretenimento da televisão. E eles vão estrear, estão prestes a estrear a nova temporada. Justo Portugal, que está aí com índice altíssimo também de contaminação. Porém, esse ano, eles vão fazer uma dinâmica completamente diferente para garantir o Big Brother. Eles vão confinar essas pessoas, os participantes, antes de um hotel. Vai testar todo mundo para ver se ninguém tem. E depois, assim, de 15 dias eles confinados no hotel e devidamente testados, aí sim eles entram na casa. Isso é muito legal. Mas é a luta, né? E eu acho que é legal também esse tipo de esforço, igual a Globo fez todo um esforço gigantesco para levar essa temporada para o final. E a gente tem que bater palmas aqui para o esforço que a Globo fez para não tirar esse programa do ar. Porque imagina só, se a gente interrompe o Big Brother na metade, lá em março, que foi quando a gente começou a ter aí a questão do isolamento mais propagada e mais divulgada e mais incentivada pelos governos, sobretudo do Rio de Janeiro. Imagina se a gente me perde um Big Brother lá no começo de março, gente. A gente não ia ter Telma vencedora, a gente não ia ter várias discussões importantes que foram colocadas. A gente não teria essa reparação histórica. A gente está carente, inclusive. A gente não ia ter essa reparação histórica que o Big Brother Brasil 20 proporcionou para a gente. Perdão, Berlim. Imagina, tia, e essa companhia, porque foi uma companhia para muitos de nós. Gente, o que vai ser da gente sem festa hoje à noite? Então, não sei. E festa na sexta, como é que a gente vai viver agora? Que é a única festa, além da pugliese, era a única festa que rolava no Brasil. Vou começar a assistir largados e pelados. O quê, tia? Vou começar a assistir largados e pelados. É a sua cara, mas bem mexida para cá, hein? Mas é bom mesmo? É, você pode ficar largado e pelado no seu sofá, mas pode assistir. Mas, ó, ainda sobre o BBB, o Boninho ontem trollou o Tsego Leifert, né? O Tsego Leifert, de setembro? Como assim setembro? O Boninho disse que só depende do Tsego Leifert e da Globo liberar mais uma edição do BBB em setembro. Para quem não lembra, teve um ano que duas edições aconteceram em um ano, BBB 1 e 2. Depois, nunca mais a Globo fez isso assim. Verdade. Então, o Boninho não deixou as pessoas com a puguinha atrás da orelha. Hoje, quem tentou se inscrever no BBB, que as inscrições já estão abertas, inclusive, não conseguiu. Muita gente não conseguiu de tão lotado que estavam. Júlia? Pois é. Mas vai ter setembro mesmo? Não, então. Foi uma brincadeira, foi uma zoeira. Inclusive, o Marcos Mion já se manifestou nas redes sociais, porque setembro é o mês do quê, gente? Da Fazenda. Da Fazenda. É o mês de estreia da Fazenda. Ele já se manifestou nas redes sociais, parabenizou o Tiago Leifert e o Boninho e falou, ó, segura a onda, porque, na verdade, esse mês é o mês da Fazenda. Ele já deu esse recado para as pessoas, né? Então, a gente quer que, de fato, exista a Fazenda, porque a Fazenda também, né, gente? A gente vai comentar bastante aqui, porque o que vai ter de babado e confusão ali. E também já é emprego, né? E se a tia não for para a Fazenda, né, gente? Porque é famosa, famosa, são convidados, vai que a tia vai lá ordenhar uma cabra, não sei. Agora, não, eu não. Eu vou ficar aqui. Não demorou para entender. É, não, não. Agora, Pepito, me conta uma coisa que eu estava lendo ali das letrias. Eu sei que a Terba agora está de empresária nova, meninos. É isso que ele fala disso aí? É menino, ontem a... Ontem a... Joga pra cá, a gente joga por cima. Aliás, tem uma ideia. De repente, a gente faz uma live no horário do BBB. Cada um faz uma festa aqui, ó. Pode ser. Vamos fazer. A gente faz uma live. Vamos fazer. Para matar a carência de vocês. Vamos pensar no arroba fofoca aí TV. Isso. Como é que vocês seguem? Eu vou te subir. Mais um. E nada, vai ter que segurar a make e o cabelo. Tchau, tudo de verdade. Para se representar. Boa, Bailey e Brian. Hoje já tem gravação dele, já em vez. Aí, olha só. A Thelma ontem estava no bate-papo do BBB. E a Pretagiu entrou. Prazer que torcia por ela e tudo mais. E antes de acabar a conversa, a Pretagiu falou. Deixa eu te contar uma coisa, Thelma. Eu sou sua empresária. Ah, é? Agora. E aí, a Thelma. Hã? Ela é. Você já assinou contrato comigo há um mês. Você é da minha empresa. Olha. Então, a gente vai se empresariar. E aí, ela, sem entender nada, ela falou. Não, seu marido foi lá e assinou o contrato por procuração, sei lá, há um mês. Então, agora, a Thelma é empresariada por Pretagiu e pela mesma empresa de Pablo Vittar, por exemplo. Que maravilhoso. Então, está bombando, né? Teve um outro desdobramento ontem de noite que não foi tão legal para muita gente. Eu vi. Você viu, né, Pepe? Você viu, né, Brilhinha? O Babu e a Rafa Kalimann foram no hotel. Foram. E encontraram fãs e tudo com máscara. Fizeram fotinha lá de longe. Devidamente preparados, né? Mas a Manu não desceu pra falar com os fãs. É. E aí, teve fã que esperou a Manu no hotel até 5 da manhã. E a Manu não desceu pra cumprimentar os fãs, ainda que a distância e tudo mais. Depois disseram que é o empresário dela que não o deixou. Talvez ela estivesse muito cansada. Talvez ela estivesse matando a saudade do namorado e da irmã. Mas os fãs que ficaram lá não gostaram muito. É, porque o que eu vi de comentário hoje é que o chato não foi ela não descer. Pelo que eu estava lendo de algumas críticas da Turma. O chato foi a mentira. Que foi dito para os fãs que ela não estaria ali no hotel. E eles sabem que ela estava, né? Chegou junto com a Rafa. Chegou junto com a Rafa, né? Então foi chato por isso, né? Mas eu também, ó, não é só em defesa da Manu. Eu vou sair em defesa de todos eles, assim. É que cada pessoa também tem um choque de realidade diferente com a atual situação do mundo. Porque é assustador. De fato é assustador. Eu não sei se a Manu ficou muito abalada quando ela se deu conta da gravidade do que a gente está vivendo. Às vezes pode ter sido isso. Às vezes ela queria só matar a saudade do namorado. Porque afinal de contas ela começou a namorar dentro da casa. Então desde que ela começou a namorar, ela não viu o namorado, não é mesmo? Então tem vários fatores aí que estão colocados na história. E o medo da pandemia também. Imagina o pânico. O problema é sempre o discurso do empresário e do assessor. Porque isso, gente, eu já vi muito artista se dar mal por causa de empresário e de assessor que inventa história que não tem nada a ver. Porque às vezes eles são até, não que tenha sido o caso desse empresário dela, longe disso. Mas às vezes são até meio mal educados sem o artista saber, né? Exato. Aí o artista que acaba pagando a conta, né? É verdade. E aí, ó, ainda teve a Bruna Marquezine que disse pra ela que foi cancelada todos os dias, morreu de chorar. E disse que vai encontrar com ela muito em breve. Mas sorteou os livros, estava esperando ela pra ver um filme da Taylor Swift juntas. E tudo mais, foi muito bonitinho. E ela chorou muito, até falou palavrão. Mas mais do que isso, tem uma boa notícia pra gente dar ainda sobre o BBB. Tiago Leifert ficou tristinho ontem que acabou com o BBB. Se emocionou, a gente chorou junto com ele. Mas hoje a gente tá rindo de orelha a orelha. Porque ele anunciou junto com a Dayana Garbim que o quê? Vai ser pai! Ah, que legal! Ele e a Dayana Garbim esperam uma menina. Olha que legal, né? Eu adorei. Eu inclusive tenho aqui, ó, o post da Dayana Garbim. Que legal! Parabéns! É, sobre a historinha... Aí, ó, vocês tão vendo. Só quem trabalha no BBB sabe a dificuldade de manter esse programa no ar. O desafio, que é imenso todos os anos, foi maior agora. Parabéns a todo mundo que trabalhou duro. E aí ela também fala parabéns ao meu amor, Tiago Leifert. Sinto tanto orgulho e admiração. Não consigo parar de chorar vendo esse vídeo. Sua dedicação ao seu trabalho e transformar em amor tudo o que você faz. Foi assim com o esporte, assim no BBB. Você é especial. Especial na TV. Isso todo mundo sabe, mas é também muito especial na minha vida. Você me torna uma mulher mais forte a cada dia. Obrigada por estar ao meu lado todos os dias e por ser o pai da menina que tá crescendo na minha barriga. Olha que jeito fofo de anunciar. E aí, ó lá. Já tá dando resultado essa quarentena. Tudo é trancado em casa, né? Será que o sobrenome vai ser Lifer Quarentena? Garbim Quarentena Lifer. Boa. Será que não vai, né, Lifer? Maria Quarentena. Maria Quarentena. Pra gente encerrar nosso bloco de BBB, gente, a gente vai ouvir o Tutu. Porque o Tutu foi investigar como os ex-BBB estão sobrevivendo. Porque, assim, não tem mais comanda paga desbalada porque não tem balada. Não tem mais micareta. Como é que estão vivendo? Verdade, né? Não sei. Conta aí, Tutu. Fala, Heitor. Acabou o BBB e quem sai da casa mais vigiada do Brasil já sai pensando. E agora? Como que eu vou lucrar? Porque a gente sabe que quando a pessoa sai ali do BBB, é o momento que ela está ali no alto da vida, né? Porque ela tá sendo comentada, várias notícias, muita repercussão. E aí, os brothers e as sisters já saem da casa pensando no que podem fazer. Uma presença VIP, uma ação ali numa lojinha, no mercado. Mas acontece que no momento que estamos vivendo de pandemia, tudo foi cancelado. Então não está rolando presença VIP, não está rolando ação em mercado, em loja, em nada. Foi tudo cancelado. O que sobrou foram as redes sociais e eles precisaram se reinventar pra começar a lucrar nas redes sociais. Quem postou essa nota foi o Léo Dias, que disse que a moda das lives agora também chegou no ex-BBB. Pois é, o Guilherme, que participou dessa edição do BBB, é um dos caras aí que está aproveitando as lives para tentar lucrar. Ele fecha uma ação ali de merchan com o produto, de fazer uma live mostrando o produto, mostrando para que ele serve, quais são as utilidades do que ele vai mostrar e tal. Além disso, ele faz uma live compartilhada. Às vezes com o empresário, alguém que é o dono da loja. E aí os dois divulgam o produto, aí fecha um pacotinho, sabe, gente? Faz a live, faz um post ali no feed, faz um stories. E aí fecha mais ou menos no valor de 15 mil a 20 mil reais o Guilherme. Ele é pra que está ganhando bem, vamos ser sinceros. Porque tem BBB cobrando bem menos, como é o caso do Adson, que eu fico bem surpreso que tem marca querendo fechar com ele, né? Mas enfim, tem marca pra tudo, né? E aí as marcas que estão fechando com o Adson, talvez isso justifique o porquê de fechar com ele. Ele cobra, gente, mais ou menos o valor de 2.500 reais a 3.000 reais. Uma ação combinada dessa, de live, mais post no feed, mais alguns stories. E aí, por conta disso, dele ser um valor mais barato, acho que por isso ele está conseguindo agradar alguns clientes. Outras pessoas aí que estão tentando fazer e agradar essas marcas é a Marcela e a Fly, que fecharam, gente, com uma empresa de mega hair. Pois é, elas tinham aqueles cabelos dela, a Marcela com aquele pente, né, que dava agonia. Então, trocaram todos os apliques, fecharam todos com uma empresa diferente aí, só que foi só na permuta mesmo, parece que não rolou o dinheirinho ali. Então, eles estão tentando ver como que vai fechar isso. Mas eu acho muito interessante marcas fechando com o Adson. Isso eu acho que é um mistério que a humanidade vai ficar sem resposta, viu? Ontem eu até tuitei, assim, eu acho que o Adson era aquele participante do BBB que ia posar para a G Magazine. Com certeza. Então, eu não sei se ele ia aceitar posar para a G Magazine, porque teve aquela história do nude que vazou e o povo viu lá que o grandão... Não era grande coisa assim? É, na verdade. Eu acho que a G Magazine, na hora que ia começar a fazer a sorte, ia falar assim, ei, vamos contratar um editor aqui para ampliar essa imagem, porque tá... Não dá para a gente botar aqui na chamada que é grandão, não, viu? Agora não faltou um participante lá da Finar, não? Rapidinho, só para nós finalizarmos. Já sei até o que você está falando. Não é? Sim, cadê o Genilson? Cadê o Genilson? O Genilson não ganhou meio segundo de homenagem. Nada, né? Nem o do Rafael Portugal, que é um gênio, né? Foi muito legal, entrolando todo mundo. Foi muito legal. O Rafael Portugal é um gênio, tanto que o nosso CAF é inspirado no Cate, para quem às vezes fala, ah, tá copiado, tá copiado. É inspirado, porque foi genial. Isso. E foi legal para o Rafael Portugal, gente, que esse trabalho que ele desenvolveu lá rendeu a ele a continuidade na Globo. Então, novos projetos serão desenvolvidos assim que a área de entretenimento da Globo voltar com tudo. Ele seguirá na Globo. Agora chega de BBB, né, gente? Quase meia hora de BBB. A gente já se alongou, mas devia, vamos para uma treta. Porque lembra da história da Pugliese? Qual é? Que deu festa e foi cancelada nas redes sociais. Nossa Senhora. E perdeu cerca de 200 mil reais por mês em contratos com marcas para fazer seus publis. A Pugliese... Pugliese, maravilhoso esse termo. A Pugliese apagou ontem o seu perfil no Instagram. E assim como ela, o Erasmo, o marido dela também apagou o Erasmo Viana. Por que será que eles apagaram? Para sofrer menos redes? Tenham minhas dúvidas. Porque a Gabriela Pugliese já tinha perdido 150 mil seguidores até o momento que ela apagou. De repente, se apagou para estancar a perda de seguidores. E aí volta daqui a uns dias, quando tudo estiver mais frio, menos... Menos revolta nas redes sociais. A Mari Gonzalez, que estava ontem no BBB, gente, aliás, segue fazendo a egípcia, viu? Segue em silêncio. Inclusive, tem gente dizendo que ela está deletando as mensagens. Que perguntam se ela estava na tal festa. Se a festa era em homenagem a ela. Para evitar falar sobre o assunto. Não sei se está pegando necessariamente bem. Eu também não sei se a melhor decisão é assumir. Eu assumiria, porque eu acho que assumir erro é a melhor coisa. Mas acho que pegaria mal assumir também, no caso da Mari Gonzalez. Acho que ela só está torcendo para que essa história acabe logo. Perguntar uma coisa, Pepito, rapidinho. Não tinha uma outra Mari lá? A Mari Saad perdeu o contrato com a marca de bebida e comida, mas não apagou as redes sociais. Mas não era para ela aquele Mari que estava escrito, não? Não. Não. Era para a Mari Gonzalez. Fica Mari, fica Mari. E aí a Bárbara Brunca, aquela outra desaplaudida que a gente falou, também não apagou as redes sociais, pelo menos até então. Mas a Pugliese, que por ser a mais famosa e mais popular, está levando a maior parte do hate na internet, resolveu ficar quietinha, porque disse que é hora de ficar calada e avaliar os erros. A gente espera que ela avalie e volte mais consciente. Ô, Pepito, outra questão que eu tenho para vocês, você e o Berlíder. Por exemplo, a pessoa apaga o Instagram, vai para zero? Não, volta. Volta. Você só põe ele na geladeira. Deixa ele ativo, você tem a opção de deixar ele inativo. Inativo. Aí depois, na hora que você ressuscita ele, ele volta ativo. Até porque, Tia, se ela deleta, a arroba Gabriela Pugliese fica disponível. E aí se eu quiser criar um fake, arroba Gabriela Pugliese, eu vou lá e crio. Ela só deixou inativo, que é justamente para não se apropriarem do nome dela e não, enfim. Entendi agora. Só para encerrar a história bem rapidinho, sabe Gabriela Pugliese da CNN? Um monte de gente estava confundindo ela com a Pugliese. Tadinha. E ela teve que explicar que ela não era Pugliese, gente. Pois é. Se é para cobrar a satisfação de alguém, cobra da pessoa certa, né? Beijo, Gabi Pugliese. Parabéns a ela, a Mari Palma, a outra moça lá que eu esqueci o nome. O Nariz Aperroni? Não. Que entrevistaram o Pondé da CNN outro dia. Foi muito boa a entrevista. Adorei. Parabéns às quatro moças que lá estavam. Se não me engano, é Thaís Herédia. Thaís e a outra moça que fez lá o Jornal Nacional e foi contratada pela CNN, que acho que era de Salvador. Thaís. A Thaís Lopes. Thaís Lopes. Isso. Eram duas Thaís, né? É. Se não me engano, é Thaís. O Dani, acho que é Dani alguma coisa. Ah, não, gente, é a Dani do Roda Viva. Sim, é a Daniela Andrade. Daniela Andrade, isso mesmo. Que bom. E agora, hein? Vamos se ver aqui porque a gente tem uma história cabeludíssima, gente, pra contar. Lembra que, recentemente, a gente até falou dele, do Biel, que ele deu uma entrevista pra Fábia e uma entrevista na qual eu até questionei ontem a Fábia pelo Twitter, né? Porque ele falou pra Fábia que tinha mudado, que ele era uma nova pessoa, que ele se arrependia de todas as bobagens que ele fez. O Biel, gente, ele se diz cantor, mas ele canta tão mal que não dá pra colocar ele na categoria de cantor. Ele é funkeiro, tá? Mas, enfim, ele teve toda aquela história de que ele assediou sexualmente uma jornalista durante uma entrevista. Depois, foi cancelado, perdeu vários contratos, etc. Se mandou pros Estados Unidos, se casou. E lá, ele se envolveu numa briga com a ex-mulher dele, que houve agressão física. Ele teve que voltar pro Brasil fugido. Enfim, toda uma história muito cabeluda. E o que aconteceu? Esse garoto caiu no desgosto popular. Caiu no desgosto popular. Muitos tweets dele foram resgatados, dele xingando vários artistas na internet. Enfim, ele foi cancelado. E aí, ele voltou com todo o discurso de paz e amor, sou uma nova pessoa. Pois bem, a gente vê, né, diante dos fatos, quando uma pessoa prepara um discurso somente pra vender uma imagem e quando ela só fez isso pra melhorar a imagem dela porque, pessoalmente, ela realmente não mudou nada. A história que a gente tem pra contar, gente, aconteceu no último domingo. Esse rapaz, que se acha cantor, ele foi, ele se envolveu num acidente de carro das ruas aqui de São Paulo. Ele tava dirigindo o carrão dele importado, tudo mais. E aí, ele provocou um acidente. Ele bateu numa moto. Ele não somente provocou esse acidente, gente, ele cometeu várias infrações de trânsito. Por quê? Segundo a vítima, ele entrou com o carrão importado dele numa rua contra a mão, sem dar a seta, e provocou esse acidente com o motoqueiro que estava ali. Pois bem, o dono da moto, né, quem deu a declaração foi a Jéssica Rocha e o acidentado foi o marido dela. E ela falou o seguinte pra Fábia, meu marido trabalha de motoboy, e um carro virou na contramão com a seta, e o meu marido vinha atrás e bateu no carrão. Como estávamos certos e temos testemunhas e filmagens das câmeras, fizemos o boletim de ocorrência. O carro fugiu, e o meu marido foi atrás e conseguiu anotar a placa. Quem era o dono do carro? Biel. Moramos na mesma cidade e fomos na porta da casa dele. Ele disse que pagaria. Chegando hoje, ele disse que não quer pagar para arrumar na concessionária, na oficina da moto, né? E aí ela falou o seguinte, eu comprei uma moto zero, ela falou o modelo, que se quebrou inteira. O reparo da moto, gente, ia ficar em R$ 4.600, que assim, é um valor muito alto, mas aí você para pra pensar, esse garoto que vende aí uma vida de ostentação nas redes sociais, R$ 4.600 pra ele, ele vai pagar tranquilão. E aí ela falou o seguinte, não vou aceitar isso, porque o Biel ofereceu só R$ 1.000. Ela falou o seguinte, eu não vou aceitar isso, minha moto era zero, eu estou com prejuízo de R$ 4.600 e não tenho de onde tirar esse dinheiro. Eu pago R$ 432 de prestação por mês e são 36 parcelas. O meu sonho foi destruído. O Biel, sendo bem danadinho, desculpa o termo, bem picaretinha, né? Quis pagar R$ 1.000 diante de um prejuízo de R$ 4.600 que ele gastou, que ele provocou. Vale lembrar que nas redes sociais, esse garoto vende uma vida de ostentação. Ele tem um carro importado e ele provocou esse acidente. Então assim, gente, isso, esse episódio na biografia desse garoto, só vem mostrar que não comprem esses discursos de transformação que as pessoas vendem. Ontem a gente bateu nessa tecla, dessa desaplaudida da amiga da Gabriela Pugliese, a Bárbara Brunca, de que foi lá, fez bobagem, xingou todo mundo, depois veio com uma mensagem religiosa e depois um texto positivo falando que estava sendo vítima de ódio na internet. Gente, as vítimas são as pessoas que são afetadas por pessoas que acabam cometendo crimes como esse garoto. É verdade. Porque o que ele fez, ele nem prestou socorro para a vítima que foi acidentada no acidente que ele provocou. É uma infração de trânsito. É uma infração muito grave e ele tem que mais do que pagar, tem que ser cancelado de vez e não ter espaço na mente. E muito frustrante você ter que pagar uma prestação de uma moto que agora você não vai mais poder usar. Exato. Por ano. Exato. E que é sua ferramenta de trabalho, pelo que a moça diz ali, o rapaz usa, quer dizer, eles deviam estar, nem deviam estar na rua ou biére, né? Para ser sincero. Exato. Eles sim, porque deviam estar trabalhando, porque devem usar a moto como ferramenta de trabalho. E é muito importante a gente cuidar da nossa ferramenta de trabalho, né? Não é, com certeza. O que você trouxe de fofoca para a gente? Parece que tem uma famosa que está ajudando aí no combate à pandemia, doando um milhão. Me conta. Vai, vitaminado. Ainda bem que no meio desse caos existem notícias que sim, servem para aquecer o nosso coração, para dar esperança e a gente sim acreditar que é possível que existem pessoas boas, existem pessoas que realmente se importam com outros humanos. É muito bom ver esse tipo de notícia, né, gente? Thaís Araújo está numa campanha que se chama Hashtag Leve a Sério, que é uma campanha que visa combater, né, adquirir recursos para combater a Covid-19 aqui no Brasil. E por conta disso, a Thaís gravou uma campanha para o banco falando sobre essas doações, sobre valores para serem doados para pessoas necessitadas neste momento de pandemia. E aí, Thaís Araújo, é claro, foi paga. Ela recebeu um cachê por conta desse trabalho que ela fez. Afinal, ela foi lá fazer um trabalho para um banco, para gravar a propaganda de um banco. Sabe o que ela fez, gente? Ela pegou todo esse cachê e doou. Pois é, todo esse cachê foi para a própria doação da campanha que a Thaís Araújo se envolveu. Além disso, o próprio banco, também da campanha, decidiu criar aí uma junção de dinheiro. Então, pegou o cachê dela, somou mais um valor e chegou no valor de 1 milhão de reais para a doação dessa campanha, que vai doar para a Central Única de Favelas. O total, gente, vai ser o seguinte, ó. São 4.161 cartões de alimentação de 240 reais, que beneficiarão mais de 17 mil pessoas em todo o Brasil. Esse tipo de notícia é o tipo de notícia que alivia a gente. A gente fica até um pouco mais leve com esse tipo de notícia, porque é um momento muito complicado que nós estamos vivendo, com várias notícias pesadas, notícias ruins, sobre a pandemia, sobre a quantidade de morte que isso está gerando, sobre as pessoas com maior necessidade. E ver uma atitude dessa faz com que a gente consiga respirar um pouco mais aliviado. Parabéns, Thaís Araújo, por essa iniciativa. E também parabéns a outros artistas que também tomaram a iniciativa aí de doar de alguma forma, né? Com as lives, com algum tipo de campanha. Parabéns para todas as pessoas, aliás, que estão se esforçando e conseguindo fazer qualquer tipo de doação. Desde uma cesta básica a um valor em dinheiro. Parabéns para todas essas pessoas, viu? Com certeza, né? Sim, mesmo. Parabéns para todas as iniciativas positivas. Agora tem um outro artista que tomou uma decisão, que eu estou pensando aqui se é positiva, se não é. Eu estou olhando para cá, estou olhando para lá. Ah, é? Por que? O Lucas Lucco, tia, ele cancelou toda a agenda de shows dele para 2020 por causa da situação econômica do país. O Léo Dias publicou no Instagram dele que o Lucas Lucco deixou de trabalhar esse ano. Ele não vai mais fazer nenhum show, mesmo que a pandemia passe, porque na opinião dele as pessoas não vão ter dinheiro para pagarem os ingressos para os shows quando tudo se normalizar. Porque afinal de contas a gente sabe que tem muita gente se endividando nesse momento e esperando para essa pandemia ir embora o quanto antes e ter condições de pagar aí as dívidas atrasadas. É uma decisão que eu estou pensando ainda. Eu fico muito preocupado só com a banda que trabalha com ele, como é que fica a situação dessa galera. Eu acho que ele tem grana suficiente para manter a banda. Eu espero que ele faça isso. Eu espero que sim. Agora é uma decisão drástica, eu acho que é uma decisão que vai ser seguida por muitos artistas. Porque ao mesmo tempo que pensa no bolso do consumidor, que não vai ter grana para pagar show, pensa também no próprio, né? Porque se não tem grana, você vai acabar tendo prejuízo com os shows. Então não é necessariamente isenta de prejuízo, de responsabilidade. E aí a própria atitude de ir ao show, né? Eu não sei quando que as pessoas vão se sentir seguras, protegidas, para voltar a frequentar shows, teatros. Porque em tese é agosto, setembro, tudo voltou ao normal. Mas a gente não tem essa certeza, né? Você vê. Até porque teve cidades que já liberou comércio e a gente viu que a curva de casos subiu, né? Subiu, né? Então, vamos agora brincar? Vamos. Está na hora do quiz. Olha a pergunta de hoje, gente. Ai, papai, que a pergunta de hoje está de frente. Se o quê? Hoje, manhã, o nome verdadeiro de Pablo Vitaco é, me diga, olha só, Pablo Rodrigues da Silva, Paulo Rodrigues da Silva ou Pablo Ruiz da Silva? Vitacos? Alguém tem? Ah, eu sei que eu sou fã, vou deixar a tia chutar. Eu também sou. Ah, eu acho que é Pablo Ruiz da Silva, né? Porque é Pablo, 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 Pablo. E o quê? Você errou, porque a resposta certa é? Pablo. Pablo. Pablo Rodrigues da Silva. Pablo Rodrigues da Silva. Que diferentão, né? O nome é? Um PHLL, que nem farmácia. Numerologia. Mas vem aparecida liberada, passou por ali. Não sei. Beijo, aparecida. Beijo, aparecida. Só para você que tem dúvida. Beijo, Pablo. Você ganha dúvida é muito comum? Então, dois segundos. Só para explicar. Ai, chama a Pablo. Ô, Pablo. Ô, Pablo. Você tá desmontado. Você tá montado a Pablo. Tão fácil, né? Olha aí que sim. Foi verdade, né? Agora a gente vai saber de música. A gente ainda vai continuar na música. Vamos lá. Muda a música. Porque o Tutu tem um bafão pra gente sobre Alok e Rolling Stone. Eita. Tem treta entre esses dois. Não consegui entender. Me conta, Tutu. Vai lá. Tchac, 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 tchac. E aí, o que acontece, gente? A Alok anunciou nessa entrevista do Fantástico que ele vai lançar nessa live aí do Projeto em Casa uma versão de uma música dos Rolling Stones. Pois é. Ali do rapaz Mick Jagger. Seria a música Living in a Ghost Town. Nossa, meu inglês é maravilhoso. E aí, acontece, gente, que estava tudo certo, aparentemente, entre Rolling Stones e Alok. Mas parece que eles não sabiam, no caso, Rolling Stones, que a música seria lançada na Globo, num programa, com vários merchan. Isso já mexeu em toda a estrutura do lançamento e aí já ficou incerto. Então, não sabemos se realmente vai rolar essa música, essa novidade desse novo produto que o Alok vai lançar. Se ele vai acontecer realmente num projeto em casa ou se vai acontecer mais pra frente. A Fábio Oliveira, que postou essa nota, confirmou ali com a assessoria do Alok que realmente eles não sabem se vai ser possível lançar, mas que a assessoria ali do Alok está trabalhando para que isso seja possível. Mas ainda não sabemos, então talvez isso não acontece. Eles provavelmente ficaram muito ansiosos, né? O Alok, a equipe dele, né? É o Rolling Stones, gente. Então, assim, é claro que você quer anunciar isso. Rolou uma ansiedade, a gente super entende e fica na expectativa que seja liberado porque a gente vai querer ouvir, né? Quem é fã do Alok vai querer ouvir. Eu não sou muito fã, serei sincero, mas eu sempre dou uma escutadinha. Então, vamos torcer para lançar, né? Adorei o jeitinho dele falar. Gente, eu amei o inglês do Tutu. O inglês do Tutu tá perfeito. E tô afiadíssimo. Assim com os Rolling Stones, perdão, Rolling Stones, que coisa. E fazer uma música e já ir para as cabeças, assim, né? Com a música, assim. Living in a ghost town. Que legal, né? Agora, fala. Desculpa, eu lembro uma vez que eu fui num show do Alok, eu me senti num culto do Padre Marcelo, gente. Nossa, porque você ergueu a mão? É, não, porque ele fica... O Alok, eu não sabia que ele era assim, meio o Padre Marcelo da música eletrônica. Ele fala, gente, agora levanta a mão, vai para a direita, vai para a esquerda, acende a luz, pula, grita. E a gente faz como a voz, assim, sabe? É mesmo, irmão? Ah, eu amo o Alok. Saudades, Alok. Faz tempo que eu não venho, inclusive. Um beijo pra você. Olha só. Do mesmo jeito que o Tutu tá afiado no inglês, tá na hora da gente ver se a ciência tá afiada, porque essa é a hora do Rap Dance. Ah, eu tô. Ícaro Silva cumpre promessa e pousa pelado depois de vitória de Thelma. Deixa eu ver. Ah, oi, o parna, Ícaro. Assim, nós vai querer a vitória da Thelma toda semana. Olha que graça. Aqui não, a perna? O que é aquilo? Tia, Marina Rui Barbosa relembra o ensaio e diz saudades de trabalhar. Já, eu penso na conta bancária da Marina e penso saudades do que a gente não viveu. E o look da Manu Gavá, assim, lá na final do BBB, que foi comparado com a dona Bela da escolinha do professor Raimundo. Só tem uma diferença, gente. Salário da Manu, ó. Ai, que paré. A turma não perdura. Nada Gouveia aproveita a quarentena pra fazer ensaio pela dona. Mas, gente, pera aí. A novidade é quando ela pousar a vestida. A Nana é a musa das tragédias, gente. A Luciana Gimenez usa pão francês como incentivo pra malhar. Como assim? Você tá usando a baguete pra fazer pezinho? Meu anjo, não entendi. E o Patrick, hein, gente, que comentou a final do BBB, dizendo assim, ó. Que pena que acabou. Ainda bem. Fale por si, meu anjo. Porque a crise abstinência pra todo mundo aqui é real. Na próxima vez, só não vai. Vestido usado por Thelma, agora, na final, tem 20 mil pedras e custou 3.500 reais. Mas já tá gastando, hein, menina? Cuidado, hein? Cuidado que, ó, aí, que o prêmio demora pra cair na conta, hein? Então segura a onda, Therbinha. A Tata Werneck e a Bruna Marquezine combinaram de fazer a mesma tatuagem por causa do BBB. Gente, e se mais alguma amiga delas entrar no BBB21? Elas vão fazer outra tatuagem? Vão começar a se lotar de tatuagem? Pois é. E a Maísa diz, gente, que jamais conseguiria ir pro BBB, que seria eliminada na primeira semana porque ela não ia conseguir fazer o número 2 no banheiro. E ia ficar presa. Mas, menina, se o seu BBB for como eu estiver imaginando, cuidado. O Yudis e a Priscila vão se unir pra colocar o laxante na comida, vai dar um bafão. A menina fantasma vai tentar se colocar no paridão. Cuidado. Fábio Assunção posta foto de tanquinho e diz, acordei assim. Eu lembro. Esse foi o Rapidez com essa bomba. Foi você que tirou essa foto. Conta pra gente. Deixa eu arrumar bezinho. Arrumar é o que tem fofó pra fazer. Ah, tem fofó pra fazer, é verdade. Ai, turma, vocês lembram que nós comentamos aqui da Anitta outro dia, né? Que ela deu uma entrevista pro querido e genial Maurício Meirelles e acabou comentando na entrevista que o próximo peguete dela, assim de famoso, que ela gostaria de dar um grupo assim, é o Gui Araújo. Aí você vai me perguntar, quem é o Gui Araújo? Aí eu vou te explicar quem é porque eu também não sabia. Ele é lá do Férias com o ex, da MTV, diz que ele é um apresentador muito bonitão. Esse rapaz aí, você sabe que a menina Anitta não é boba nem nada? Já começou a trocar umas mensagens com o Gui Araújo e ele a responder. Chegaram até a falar de uma roupa de câmera lá. Peraí, a mensagem não era pública? Não era escondida? Era pública? Era pública, não é, Pepito? Era pública. Acho que era pública. Tanto que a turma da internet começou a ver. Queria que o povo viesse, tava mandando recado pro ex. Quando faz isso publicamente e o Rua do Amor acabou de acabar, tava mandando mensagem pro ex. Então, quis mostrar que já tava de olho no menino. Que a fila voou já, né? Que a fila voou e tava de olho no lençol dele lá do... Oi, Patrick, oi. Aqui é o meu lençol do Bob Esponja. E aloiou e falou, nossa, que lençol lindo, que roupa de cama legal. Onde você comprou? Aí ele falou, ah, eu... Algo assim, né? Não tô lendo ali, mas foi algo assim. Ah, eu posso te dar, mas você não quer experimentar antes? Olha, que tremendo! Não, só isso. Outro dia também falou de um roupão que ele estaria usando. E ele falou se ela queria usar antes de comprar também. Eles estão nessa trocação de... Vem cá... De flete. É, porque ele não pode se encontrar logo a causa da quarentena. Agora, eu daria um aviso pra Anitta, porque eu bem lembro que a Arícia Silva foi pra Fazenda do ano passado. É, caiu fã nessa história. Vocês estão prontos pra isso? Não sei, caiu fã nessa história. O que era o uso, me desculpa, só tô reportando o que ela falou. Esse vídeo é facilmente encontrável nas redes sociais, mas a Arícia Silva disse que acabou o namoro com ele porque ele não conseguia... Não gostava de enganhar. Ah, ele não comparecia? Não, comparecia, mas bem de vez em quando, entendeu? Não gostava de enganhar. Só na boa cheira. Anitta, você vai passar a vontade, porque dê a dica, pronto. Só na lua cheia que ele comparece. Ó, esse que tá aparecendo é o Gabriel Davi, que é o ex da Anitta. Esse também, turma, disse que foi, viajou lá pra Búzios, lá da casa de um amigo, disse que levou duas modelas. É, tava lá também, só na brincadeira, passando a quarentena. Merece uma bronca também. Bom, você vê que a turma tá aí, né, filandou. Tentou se vingar, né? E também tentou se vingar, né? Levou duas modelas, tipo, ah, vou superar você porque eu sou muito gostosão. Ah, que isso. Ou tentou se vingar ou tava castigando as duas, né? É verdade, é verdade. Isso era castigo pras duas coitadas, né? Tadinha. Gente, vamos falar rapidinho aqui. Vamos. O jornalista da Globo, que tá sendo duramente criticado nas redes sociais por manter a empregada dele, a diarista dele, trabalhando na casa dele. Curiosamente, o nome dele é Flávio Faquel, ele apresentou Bom Dia Rio. Ele pediu para se afastar do trabalho justamente porque a empregada dele apresentou febre. E aí, por uma medida de proteção, por não saber se ela está ou não com a Covid-19, se ela estava ou não, ele foi afastado das funções dele. Ficou em casa e tudo mais. Porém, ele deixou escapar que a diarista dele, mesmo apresentando sintomas de febre, segue trabalhando na casa dele. E óbvio que a galera caiu matando, porque afinal de contas, se a moça está doentinha, ela deveria estar na casinha dela descansando, dispensada, mas não. Ele manteve ela trabalhando na casa dele. Só que aí ele falou, ele deu uma declaração para tentar dar uma apagada no incêndio. Porém, não adiantou de nada. Uma amenizada, né? Não dá uma amenizada na situação, né, tia? Porque ele pegou e falou o seguinte, ó. Não, eu reduzi a jornada de trabalho dela. Eu continuo pagando o salário dela, mas ela só está vindo trabalhar duas vezes por semana. Como se fosse uma atitude de benevolência. Só que não, gente. Ela não estava apresentando sintomas de Covid-19. Ela deveria estar na casa dela, se protegendo. Não deveria estar trabalhando. E sim, você deveria manter o salário dela, porque afinal de contas, é uma questão de proteção e de humanidade, porque você pode e você ganha muito bem. Mas está afastado. A Globo tomou a decisão responsável por ele. Exato. Ele segue afastado do trabalho dele na Globo, só que ele não afastou a funcionária dele. Que feio, né? Muito feio, Flávio. Muito feio. Branca do Berlíder hoje. Branca do Berlíder. Quando eu vejo que alguém está fazendo live na internet, dá vontade de sair gritando. Estou pelas tampas com live. Ele disse ontem que não aguenta mais ver as pessoas fazendo live no Instagram. Disse assim, a internet deu voz ao idiota da aldeia. Agora todo mundo se acha genial e quer fazer live o tempo inteiro. E ele ainda disse assim, estou em isolamento, mas estou trabalhando. Tenho que fazer, não estou à toa, não. Claro que não estou generalizando, mas se for assim, eu vou passar o dia inteiro fazendo live. Gente, meu céu. Eu amo esse mau humor irônico dele. É, é mais caro com o Cibs, mas é meio verdade. Porque, gente, a gente se ama as lives, mas tem gente que está exagerando na dose. Tem hora que a gente se vê 40 lives de uma vez. Aquela história, eu estou com medo de abrir minha geladeira e entrar numa live por acidente. É, então, mas tem muita gente que tem o que dizer em live. Por exemplo, a sua live fazendo o Occião Show foi ótimo. Obrigada, Pipi. Fazendo seu espetáculo, distraiu a gente. Distraiu a turba, né? O problema é fazer live todo dia, toda hora, né? Não é a quantidade, né? É a quantidade de lives que existem, mas a frequência que as pessoas estão fazendo todo dia, ou muitas vezes para falar do mesmo assunto, e já não tem mais o que acrescentar, gente. E já acho que eu falo tanto na vida, vou fazer live, gente. Agora, rapidamente, contar para vocês, então, a última história. Sim. Para nós finalizar? Muito rápido. Muito rápido. Miriam Rios, turma, está sendo perseguida na igreja. Mas sabe por quê? Pelos fãs mirins dela, ela está com 61 anos e nunca viveu nenhum personagem assim do público infantil. Como ela está fazendo a diretora lá da novela... Aventura espoliana. Aventura espoliana. A diretora Ruth, né, Pipi? Então, a turminha viu que ela frequenta uma igreja ali na região de Santana e fica esperando sempre ela sair ali da missa para bater papo com ela. Muito fofo, mas espera aí bater papo com ela depois que passar esse tempo todo de pandemia, né, gente? Mas eu tenho certeza que também tem alguém que assistia muita novela com Miriam Rios. Não é Regina Vopato, ela era bem mocinha. Acertou na mosca. Agora, o público do SBT é sempre muito carinhoso. Muito. Com os artistas do SBT. É, muito familiar, né? É muito como aqui também. Lá é uma família de apresentadores e atores aqui também na Gazeta. E você tem uma família estenzida do Fofocaí, o Fofocaí e a família estenzida do Mulheres. Estamos juntos. Hoje o programa está bombando, Rê? Como sempre. Oba! Então daqui a pouco eu e o Gabriel estamos por aí para devorar as suas delícias. Vocês vão se dar muito bem. Eu vi que tem o Regata hoje com lasanha. Ai, ser linda. Corta um pedacinho para mim, bem. Faz favor. Então tá bom. A gente se encontra amanhã às duas aqui no Fofocaí e você fica com o Mulheres. Beijo! Tchau, turma! Tchau, tchau!